Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Rony Araújo. Eu quero te mostrar hoje o que nós podemos utilizar principalmente de inteligência emocional na parte profissional, no ambiente de trabalho, de forma muito simples e muito prática. Vamos lá direto ao ponto. Primeiramente, empatia. A habilidade da empatia é muito importante para o trabalho. Você percebe muitas vezes que as pessoas estão fazendo o seu trabalho, fazendo coisas que, pô, às vezes elas não olham para o lado do seu companheiro, né? Às vezes a pessoa faz uma função e uma função está conectada a outra função e às vezes essa função conectada merece uma comunicação, merece uma coisa de se colocar no lugar do outro para fazer uma coisa melhor, uma entrega melhor para facilitar para o outro. Eu trabalhava numa empresa onde tinha um esquema de vendas, onde não existia uma empatia, um se colocar no lugar, uma sinergia entre muitas as partes da empresa. Por exemplo, tinham vendedores que vendiam produtos para clientes que não tinham crédito, né? Claro que o sistema barrava da empresa, mas alguns desses vendedores, eles encontraram uma forma de burlar o sistema e pular análise de crédito da empresa. O que acontecia é que a empresa muitas vezes vendia, né? O faturamento vendia certinho e tal, e o cliente não pagava. Mas o cliente já estava com crédito ruim. Mas passou porque essas pessoas de vendas, elas estavam fazendo com que passassem esses clientes. Sem se colocar no lugar, por exemplo, da empresa como um todo, né? Se colocar no lugar do pessoal do faturamento, pessoal do financeiro. Empatia, sabe? Empatia muitas vezes porque você tem um companheiro, uma companheira de trabalho que a pessoa não gosta de um apelido, não gosta de uma brincadeira e você força demais aquela coisa. Sem se colocar no lugar dela. Às vezes brinca com peso, às vezes com aparência. Sem muito se importar com o que vai acontecer. A empatia, ela é tão necessária não só no ambiente de trabalho, mas nas relações interpessoais. Relações familiares, relações amorosas, amigos. Antes de fazer algo, se coloca no lugar da pessoa, sabe? Se coloca no lugar da pessoa. Essa é uma grande habilidade da inteligência emocional. Muitas pessoas não praticam, mas é o primeiro princípio da parte que eu te sinalizo aqui para a questão do trabalho. A segunda habilidade é a habilidade de liderar. Liderança. E não necessariamente você precisa ser um gestor, um líder da empresa. A questão é a seguinte. A questão é que se você for pegar os CEOs, os grandes gerentes, as pessoas que alcançaram grandes cargos, geralmente essas pessoas têm alto grau de inteligência emocional, alto grau de gestão, de liderança. A liderança é uma grande habilidade de inteligência emocional. Qual que é a melhor forma de liderar? Na minha opinião, por exemplo, não é você pegar e mandar, não, faça aquilo e faça aquilo. Não. Você vai ser encarado como autoritário. Se a pessoa te obedecer, muitas vezes, ela vai obedecer porque ela é obrigada, ou vai te obedecer por medo? Medo da autoridade. Quando, na verdade, você poderia muito bem, sabe, liderar pelo exemplo. Quando eu falo liderar pelo exemplo, talvez você esteja num cargo baixo ainda na empresa, mas o simples fato de tomar uma ação, por exemplo, que você gostaria que seus companheiros tomassem para melhorar o trabalho, seria o suficiente. Então, por exemplo, eu trabalhava numa empresa onde a faxineira, né, a pessoa da limpeza, ela ia embora às duas horas. E duas horas ainda não tinham as pessoas que almoçavam no refeitório, mas só tinham o prato delas para limpar, basicamente. Essas pessoas, elas, muitas delas, não lavavam o prato e ficava até o dia seguinte acumulando musca. Isso gerava transtornos, né? Não lavavam um simples prato que acabou de comer, sendo que a pessoa que lavava, ou seja, a pessoa da limpeza já tinha ido embora. O que acontece é que de vez a pessoa, vamos dizer que acontecia com a gente, né, a pessoa pegar e mandar, não, lava o prato, faz isso, não, simplesmente é o que ela fazia. Ela foi limpar o prato, lavar o prato, liderar, por exemplo, deu o exemplo de lavar o prato, fez o exemplo e inspirou outras pessoas a fazerem o mesmo. para depois trocar uma ideia, conversar profundamente, ó, se deveria fazer tal, tal coisa por YY coisa, sem reatividade, né? Então, a gente discute isso muito no meio de trabalho, no meio profissional. Na minha opinião, a melhor forma de você liderar, sem necessariamente você ser um líder, é simplesmente você liderar, por exemplo. mostrar na prática o que você deveria que acontecesse, sabe? Inspirar as pessoas em mostrar um caminho diferente, mostrar que você não é melhor que elas, elas não são melhores que você, né? Vocês têm direitos, vocês têm deveres, ok? E a última e grande habilidade, nós vamos falar aqui do simples fato de você se automotivar para você entregar o seu melhor. A automotivação, automotivar-se, ou seja, você mesmo se motiva, é uma grande habilidade da inteligência emocional. Quando nós falamos em meio profissional, em meio de alcance de objetivos, ou resolução de problemas, naturalmente, nós precisamos do quê? Motivação, gerar essa automotivação. Para quê? Para entregar o nosso melhor, naquele momento. E isso pode ser qualquer coisa, tá? Eu posso ser um cargo de líder, Então, como gestor, eu vou entregar o meu melhor para a empresa. Ou então, eu posso trabalhar na limpeza. Eu posso trabalhar, por exemplo, como porteiro. Sendo porteiro, eu vou entregar o meu melhor sendo porteiro. Eu vou atender da melhor forma possível aquelas pessoas. Eu vou trabalhar para a segurança da empresa da melhor forma possível. Se eu sou da área da limpeza, eu vou entregar a melhor limpeza que eu posso entregar naquele momento. Entende? Se você segue esses três passos de empatia, de liderar, por exemplo, né? Fazer o que você gostaria que fizesse, mas sem mandar e sem mostrar, por exemplo. E se automotivar diariamente para entregar o seu melhor, eu te garanto, você vai ser um profissional, uma profissional melhor, muito melhor, com destaque. Isso é só o começo que a inteligência emocional pode prover para você. E se você quer se aprofundar mais nesse tema, se aprofundar mais na inteligência emocional, você pode baixar o meu segundo livro digital gratuitamente, Os Sete Pilares do Emocional Inabalável. Nesse livro, eu te mostro princípios básicos que eu encontrei para você desenvolver um verdadeiro emocional inabalável. Tudo que você precisa fazer é clicar no link aqui e baixar o seu e-book. Tá bom? Obrigado pelo seu tempo. Nos vemos no próximo vídeo.